O Corinthians raramente encontra facilidades quando confronta o São Paulo no Morumbi, especialmente nos últimos anos, mas, no entanto, o timão traz consigo uma sequência de dois jogos sem derrotas na casa do rival e deposita suas esperanças nesse histórico para garantir uma vaga na final da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Nos últimos dez jogos entre as equipes no Morumbi, o Corinthians saiu derrotado em seis ocasiões, tendo empatado três vezes e celebrou apenas uma vitória. O ponto alto foi no triunfo de 2x1 durante o Campeonato Paulista deste ano. O qual pôs fim a um jejum de quase cinco anos sem vitórias lá no estádio adversário, a fim de assegurar a sua presença na final do torneio nacional. O Corinthians necessita de pelo menos um empate com o São Paulo nesta quarta-feira no Morumbi, visto que o time de Luxemburgo garantiu uma vitória por 2x1 no jogo de ida lá na Neokímica Arena. Caso o São Paulo obtenha uma vitória com a diferença de apenas um gol, a eliminatória será decidida nos pênaltis. Lembrando que o Corinthians é tricampeão da Copa do Brasil e busca o tetracampeonato. E aí, Fiel, qual o seu palpite para São Paulo e Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil de 2023? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!